Eu tenho a palavra de Deus pra você nesta noite. Aleluia, quem encontrou diz glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 8. Vamos ler. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vú lhe dissemos, agora de novo também vú lhe digo, Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque, pesoando eu agora, a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homens, Se eu tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste, qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha noção, excedia o judaísmo, a muitos da minha idade. Sendo extremamente zeloso, nas tradições de meus pais. Mas, quando a prouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue. Assentai-vos. Eu quero tratar, nesta noite, acerca de um assunto muito, muito importante. E oportuno nos dias atuais. Nós estamos assistindo, a grosso modo, o crescimento assustador das igrejas, das igrejas evangélicas. Mas, o que eu quero tratar, nesta noite, é acerca da diferença, entre o verdadeiro evangelho, e o falso evangelho. Isso é importante, nos dias atuais. É importante, para aqueles que querem viver, a sã doutrina. É importante, para aqueles que querem seguir a Cristo, de todo o coração, e pureza de alma. Para que não sejamos, enganados, pelas fantasias, do meio evangélico. Das pregações, fantasiosas, que muitas vezes, assistimos, em tantos lugares, nas redes sociais, nas televisões. E, Paulo, aqui, escrevendo aos gálatas, traz isso, e isso salta, aos nossos olhos. Porque, Paulo, ele ressalta, a pureza do evangelho. E, nos ensina, a nos apegarmos, ao verdadeiro evangelho, e não ficarmos, atrás, de fábulas, inventadas, por homens. Infelizmente, querido, o que se vê, hoje, é um crescimento, assustador, do falso evangelho. E, o falso evangelho, é pregado, por um falso, profeta. Isso, traz, um prejuízo, enorme, à igreja de Cristo. As igrejas, na Europa, estão, em fracasso. Mas, antes do fracasso, da igreja, na Europa, foi propagado, o falso evangelho, o misticismo e o insincrentismo religioso. Que culminou, no desastre, que hoje, nós vemos, na Europa. Igrejas, igrejas, que foram vendidas, e agora, são, boates, supermercados. Porque, tomaram conta, o secularismo, naquele lugar. As coisas, do mundo, tomaram conta, e foram misturadas, junto, do evangelho verdadeiro. Fazendo, assim, uma adulteração, do evangelho de Cristo. O que, matou, o coração, das pessoas. O que, matou, a fé, das pessoas. E, diante dessa informação, diante dessa expressão. Eu, queria que você, que aqui me ouve, nessa noite. Prestasse atenção, acerca das diferenças, entre o verdadeiro evangelho, que provém de Cristo Jesus. E, o evangelho falso, que provém de fábulas humanas. Que, provém de falsos profetas. Para que você, querido, possa viver, verdadeiramente, o evangelho de Cristo Jesus. E, eu quero que você, preste atenção, entre as diferenças. A primeira coisa, que nós precisamos entender. É, que a palavra evangelho, significa, boas, novas. Boas, notícias. E, esta boa notícia, significa, liberdade. Porque, Cristo pagou um preço, na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Estávamos condenados, a morte. Estávamos condenados, a perdição. Estávamos condenados, a condenação eterna. Mas, recebemos, a boa notícia, de que alguém pagou, em nosso lugar. E, por isso, somos livres. E, este alguém, que pagou, em nosso lugar, se chama, Jesus Cristo. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. A primeira coisa, que eu quero, chamar a atenção, sua, nesta noite. É, que o verdadeiro evangelho, é pregado, por um homem, de Deus. O verdadeiro evangelho, é pregado, por homens, de Deus. Lá, no livro de Esaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim. O Espírito do Senhor, está sobre mim. E, me ungiu, para pregar, as boas novas. Para pregar, a libertação, aos cativos. Para pregar, a salvação, de Cristo Jesus. Perceba, que Isaías, diz, que o Espírito do Senhor, está sobre ele. Para pregar, as boas novas. Então, a primeira coisa, queridos, que nós devemos, trazer a nossa mente, ao nosso aprendizado. É, que o verdadeiro evangelho, é pregado, por homens, que tem compromisso, com a palavra, de Deus. É, a primeira coisa, que você precisa entender. O verdadeiro evangelho, é pregado, por homens, de Deus. Homens, que vivem, o evangelho. Homens, que dão, a vida, pelo evangelho. Homens, que tem compromisso, com a palavra, de Deus. Homens, que não prega, e sai, por aí, vivendo, uma vida, distorcida. Mas, homens, que prega, o que vive, e vive, o que prega. É, a primeira coisa, que nós devemos, entender. Já, no falso evangelho, é pregado, por falsos profetas. E, esses falsos profetas, o próprio Jesus Cristo, nos ensinou, a tomarmos cuidado com eles. É visto isso, lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Que o próprio Jesus, diz assim, Acautelaivos, dos falsos profetas, que vem entre vós, vestido de ovelhas. Mas, por dentro, são lobos devoradores. Jesus, já sabia, que havia ali, muitos falsos profetas. E, que isso, se estenderia, a várias gerações. E, por saber disso, Jesus disse, olha, tome cuidado. Vigie, com os falsos profetas. Eles, vêm com discursos, arrebatadores. Eles, vêm com discursos, que tomam seu coração. São discursos bonitos. Mas, por dentro, na sua essência, eles são lobos devoradores. E, Jesus, nos ensina, que os falsos profetas, nós o conhecemos pelos seus frutos. E, sabe o que quer dizer isso? Muitas vezes, nós olhamos um homem pregando a primeira vez. E, dizemos, ali é um homem de Deus. Para sabermos, se ele, de fato, é um homem de Deus. Nós, precisamos conhecer o seu estilo de vida. O que é que ele faz? Como trata a sua família? Aonde ele anda? Qual o seu contexto familiar? O que ele prega? O que ele vive? Só assim, nós vamos saber se, de fato, aquele cidadão, aquela mulher, é uma pessoa verdadeiramente de Deus. Isso é importante. Nós fazermos uma análise do contexto da vida, daqueles que nós estamos ouvindo pregar. E, Jesus, nos ensina que nós devemos analisar, que nós devemos colocar em pauta, se, de fato, ele é um homem de Deus. Nós devemos tomar cuidado, nos dias atuais, com os falsos profetas, que pregam um evangelho distorcido, um evangelho híbrido. Se você quer uma vida perfeita com Cristo, tome cuidado com os falsos profetas, que tanto se levanta na nossa geração. A segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção, o verdadeiro evangelho, ele fala de arrependimento. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, fala de arrependimento. Cristiano, onde é que está isso? Está no livro de Lucas, capítulo 13, verso 3, que diz assim, Não vos digo, antes, se vós, não vos arrepender, diz de igual modo, todos perecereis. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, diz, que se eu e você, não nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos delitos, nós vamos perecer. Porque só existe perdão de pecado, quando tem arrependimento no coração. Então, a primeira coisa, a segunda coisa que você deve entender, o verdadeiro evangelho, fala de arrependimento. Prega arrependimento aos corações. Fala que eu e você, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Já o falso evangelho, fala de sucesso. Sucesso financeiro, sucesso material. Camuflam a palavra arrependimento. Você não vê os pregadores de falso evangelho, falando da palavra arrependimento. Falando que você deve se arrepender dos seus pecados. Falando que você deve colocar o seu coração em Cristo Jesus. É necessário, queridos, que nós venhamos entender nesta noite, as particularidades do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. Para que eu e você possamos viver, de fato, o evangelho de Cristo Jesus. Que nasceu na cruz do Calvário. Para mim e para você. A terceira coisa, que eu quero chamar a tua atenção. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de mudança de vida para agradar a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. O verdadeiro evangelho prega uma mudança para agradarmos a Deus. Já o falso evangelho, queridos, prega uma mudança para agradar a nós mesmos. Você precisa mudar, você precisa sair desta situação. Você precisa alcançar degraus mais altos. A mensagem é para o homem. E nós devemos ficar atentos a estes pontos fundamentais. Para não abandonarmos o verdadeiro evangelho. E abraçarmos o falso evangelho. Todas as vezes que você vê que a mensagem é voltada para o homem, isso trata do falso evangelho. Se você está ouvindo uma mensagem que não traz e não produz mudança na sua vida para agradar a Deus, você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho prega mudança de vida para agradar a Deus. Quarta coisa que eu quero tratar nesta noite. O verdadeiro evangelho fala de renúncia. O verdadeiro evangelho fala de renúncia. Jesus disse, aquele que quer me seguir, deve negar a si mesmo. Tomar sua cruz e me seguir. Não existe, querido, um evangelho fácil, de rosas, aonde você entra no evangelho e continua com as mesmas práticas pecaminosas. É necessário que haja uma renúncia. É necessário que haja um abandono das velhas práticas. É isso que o verdadeiro, o original, o genuíno evangelho prega. Esta é a essência do evangelho, a renúncia. E uma renúncia muito profunda, porque trata de renunciar a nós mesmos. Perceba que nós temos que despir do velho homem, da nossa vontade. Nós temos que matar a nossa carne, para vivermos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho exige que venhamos renunciar a nós mesmos. Implica em renúncia. Já o falso, fala de renúncia para alcançarmos as bênçãos de Deus. Não se busca a Deus interessado no que Ele pode dar. Devemos buscar a Deus interessado no que Ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Se busca a Cristo pelo que Ele é. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Emmanuel. Deus conosco. Mas o falso evangelho não prega que devemos buscar a Deus pelo que Ele é. Mas sim pelo que Ele tem. Nas mãos, para mim e para você. Isso é barganha. Isso é interesse. Imagine alguém se aproximando de você, só porque você tem algo para dar a ele. É muito chato ter do nosso lado pessoas interesseiras. Agora você imagine Deus tendo do seu lado pessoas buscando a Ele pelo que Ele pode dar. Mas o falso evangelho prega isso. Quinto. O verdadeiro evangelho. fala de acumularmos tesouro no céu. O falso fala de acumularmos tesouro na terra. A Bíblia diz que nós devemos acumular tesouro no céu. Aonde nem a traça, nem os ladrões roubam. A traça não mina, os ladrões não acabam. Nada pode tocar a nossa riqueza celeste. Mas no falso evangelho é pregado da seguinte forma. Eu não tinha nada. Agora eu tenho cinco apartamentos. Dez carros. Eu não prego contra as bênçãos de Deus. Eu prego a palavra de Deus. E nós não podemos assistir quietos. Sem denunciarmos o falso evangelho que tanto é anunciado. Porque Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse carro de luxo. Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse apartamento de luxo. Jesus disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm seus ninhos. As raposas têm seus covides. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la a água. Mas aquele que quiser seguir ao filho do homem tem que se renunciar. Tem que ter uma vida de renúncia. Aquele que perder a vida por amor de mim. Ah, xalá. É isso que é o verdadeiro evangelho. É a essência do verdadeiro evangelho. Sexto, o verdadeiro evangelho fala que no mundo teremos aflições. E o próprio Jesus disse isso no livro de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas existe um evangelho pregado por aí que nós não podemos ficar doente. Que nós não podemos passar necessidade. Aonde está isso? Nas escrituras sagradas. O verdadeiro evangelho fala que no mundo teremos aflições. Mas o falso diz que no mundo é só vitória. Aí quando a pessoa não alcança a vitória, ela se decepciona. Porque ela estava ouvindo fábulas humanas. Quem te disse que nós não podemos passar por aflições. Mas aflições passou o nosso Senhor. Então nós também podemos passar por percalços. Por dificuldades. No mundo nós teremos aflições. O evangelho fala de aflições também que passamos. Mas que nós devemos ter bom ânimo. Porque ele venceu. E nós também venceremos. Sétimo. O verdadeiro evangelho. A mensagem é cristocêntrica. Jesus no centro. Fala de Jesus. Fala de Cristo. O verdadeiro evangelho fala de Cristo. Sétima coisa que o evangelho verdadeiro fala. De Cristo Jesus. 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 A mensagem é cristocêntrica. É Jesus no centro. É Cristo Jesus. Se você não ouve esse nome. Se você não vê falar desse nome em algum lugar. É porque o evangelho não é verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro. A mensagem é cristocêntrica. Jesus. Cristo Jesus. Senhor e Salvador. Das nossas vidas. Mas o falso evangelho fala de prosperidade. 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 O verdadeiro Cristo. Jesus. 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 Oitava coisa que você precisa entender. No verdadeiro evangelho. As bênçãos. As bênçãos. São consequência. De uma busca. Em primeiro lugar. Pelo reino de Deus. Mateus capítulo 6. Verso 33. Diz assim. Mas buscai. Em primeiro lugar. O reino. O governo de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas. Vos serão acrescentadas. É assim que o verdadeiro evangelho. Enxerga as bênçãos. É assim que o verdadeiro evangelho. Fala das bênçãos. Tem bênçãos de Deus. No verdadeiro evangelho. Tem. Mas elas são. Consequências. Quando você busca Deus. Em primeiro lugar. Já no falso evangelho. As bênçãos. São consequências. De grandes ofertas. No falso evangelho. As bênçãos de Deus. São consequências. De grandes. Ofertas. As bênçãos. Eu vejo aqui. 70 pessoas. E Deus está me mostrando. Que vai dar uma oferta. De 100 reais. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. As bênçãos. No verdadeiro evangelho. Vem naturalmente. Vem pelo viver. Santo. E puro. Diante de Deus. Isso é evangelho. Nono. O verdadeiro evangelho. Fala da volta de Cristo. O verdadeiro evangelho. Fala. Da volta. De Cristo. Anuncia. A volta. De Cristo. Onde está isso. O cristiano. Mateus. 24. 30. Diz assim. E aparecerá no céu. O sinal. Do filho do homem. Vindo sobre as nuvens. Com poder. E grande glória. Perceba. O verdadeiro evangelho. Anuncia. As pessoas. A volta. De Cristo. Jesus. Que ele virá. Nas nuvens. Com poder. E grande glória. Já no falso evangelho. Querido. Fala muito. Da volta. Daquilo que se perdeu. Fala muito. De restituição. Ah. Mas Deus. Tem uma grande. De restituição. Na tua vida. Se você fizer isso. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho. Vos anuncia. A volta. De Cristo. Décimo. O verdadeiro evangelho. É poder de Deus. Para a salvação. No livro de Romanos. Capítulo 1. Verso 16. Diz assim. Porque eu. Disse Paulo. Não me. Envergonho. Do evangelho. Porque é poder. De Deus. Para a salvação. De todo aquele. Que nele. Crê. Paulo. Não tinha. Vergonha. Do verdadeiro evangelho. Porque era. Poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele. Que nele. Crê. Já no falso evangelho. É poder de Deus. Para a mudança. De vida financeira. É triste. Assistirmos. A pregação. De maneira. A larga escala. Do falso evangelho. Sendo propagado. De maneira. Tão grossa. E tem sido. O verdadeiro evangelho. Abandonado. E esta mensagem. É para que. Eu e você. Não venhamos. Abandonar. O verdadeiro evangelho. Que é simples. E verdadeiro. E que é o poder. De Deus. Para a nossa salvação. Próximo. Décimo primeiro. Diz assim. O verdadeiro evangelho. Abraça. O que é certo. O falso. Abraça. O que dá certo. No livro de Tiago. Capítulo 5. Versículo 14. Diz assim. Alguém entre vós. Enfermo. Doente. Chame os presbíteros. Os pastores. E peça. Que ore. E unja. Com óleo. E a oração. Da fé. Curará. O enfermo. No falso evangelho. Abraça. O que dá certo. É sal. Grosso. É rosa. Ungida. É o misticismo. É o secretismo. Religioso. Tomando conta. Que você deve levar. Para sua casa. Um pacote. De sal. Grosso. Que você deve levar. Para sua casa. Uma rosa. Ungida. Como se. O poder. De Deus. Não fosse o suficiente. Para operar. Um milagre. Na sua vida. É pela fé. Queridos. Que nós. Alcançamos. As graças. De Deus. Não é. Pelo pacote. De sal. Grosso. Que você. Vai ser. Curado. Não é. Por uma rosa. Ungida. Por esse. Misticismo. E sincretismo. Religioso. Que tanto. Se propaga. Por aí. Que você. Vai receber. Graça. De Deus. Décimo. Segundo. O verdadeiro. Evangelho. A fé. Demonstrada. Por. Obras. No livro. De Tiago. Capítulo 2. Verso 20. Diz. Que a fé. Sem as obras. Ela é morta. Mas. No falso evangelho. Diz. Que a fé. É demonstrada. Por grandes ofertas. O verdadeiro evangelho. Diz. Que a nossa fé. É demonstrada. Por obras. E no falso evangelho. É demonstrada. Por grandes ofertas. Qual o evangelho. Queremos viver. Décimo terceiro. No verdadeiro evangelho. A mensagem. É de ajuda do alto. No livro de Isaías. No livro de Isaías. Capítulo 41. Versículo 10. Diz. Não temas. Porque eu sou. Contigo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Com minha destra. Fiel. No verdadeiro evangelho. A mensagem. É de ajuda. Do alto. Já no falso evangelho. A mensagem. É de auto ajuda. Você que está passando por isso. Por aquilo. Faça isso. Faça aquilo. Nós não precisamos. De mensagens. De auto ajuda. Nós precisamos. Da ajuda. Que vem. Do alto. O salmista. Diz. Eu elevo os meus olhos. Para os montes. De onde. Me virá o socorro. E ele diz. O meu socorro. Vem do Senhor. Que fez os céus. E fez a terra. O verdadeiro evangelho. Aponta para Cristo. O verdadeiro evangelho. Faz com que eu e você. Venhamos ter esperança. Na vida eterna. O falso. Faz com que venhamos ter esperança. Na vida terrena. É por isso. Queridos. Que muitas vezes. As pessoas ficam confusas. Sem saber em quem acreditar. No que acreditar. Mas eu te convido. A abraçar o verdadeiro evangelho. Eu te convido. Não somente a abraçar. Mas viver o verdadeiro evangelho. A essência do evangelho. Que é Cristo Jesus. Que sempre venha. Arder. No teu coração. Que sempre venha. Arder no seu coração. O nome. Jesus Cristo. E diante de tudo isso. Que agora expomos. O que eu e você. Devemos fazer. Para não sermos levados. Pela enxurrada. Do falso evangelho. Pelos discursos. Arrebatadores. Dos falsos profetas. Examinai. As escrituras. Examinai. As escrituras. Sabe queridos. Se você quer. O que que nós vamos aprender. O que que nós aprendemos com esta mensagem. No livro de Timóteo. Segunda Timóteo. Capítulo 3. Do verso 10 ao 15. Diz assim. Preste bem atenção. O que Paulo. Fala a Timóteo. Ouça com atenção. Tu. Porém. Tem seguido. A minha. Doutrina. Modo de viver. Intenção. Fé. Longanimidade. Amor. Paciência. Perseguições. E aflições. Tais como. Me aconteceram em Antioquia. Em Cônio. E em Listra. Quantas perseguições. Sofri. E o Senhor. De todas. Me livrou. E também. Todos. Os que. Piamente. Querem viver. Em Cristo. Jesus. Padecerão. Perseguições. Mas. Os homens. Maus. E enganadores. Irão. De mal. A pior. Enganando. E sendo. Enganados. Tu. Isso aqui é importante. E é para a minha vida. E para a tua vida. O que Paulo. Vai dizer a Timóteo. Serve para mim. Para você. Olha o que que diz. Tu porém. Permanece. Permanece. Naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem tens recebido. Olha que palavra interessante para as nossas vidas. Paulo sabendo que o misticismo toma conta. Paulo sabendo que o falso evangelho e os falsos profetas crescendo assustadoramente. Ele diz assim. Timóteo. Tu. Permanece. Continua. Fica firme. Naquilo que você tem recebido. Naquilo que você aprendeu. Não abra mão do que você aprendeu. Não abra mão daquilo que você acredita. Permanece. Fica firme. Isso é importante para mim e para você. Eu e você que aprendemos e recebemos o verdadeiro evangelho. Devemos permanecer firmes. Não abrirmos mão de vivermos o verdadeiro evangelho. Não devemos sermos levados por ventos de doutrina. Por fábulas humanas. Por inovações humanas. Mas devemos sempre estar firmes no verdadeiro evangelho. Eu não abro mão disso. Eu vivo isso. Eu creio nisso. Eu morrerei nisso. E de desde a tua mocidade. Sabe as sagradas. Olha o que Paulo está dizendo. Preste atenção nisso. No versículo 13. Segunda Timóteo. Capítulo 3. Diz assim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua mocidade. Sabe as escrituras. As sagradas escrituras. Que podem fazer-te sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Todavia. Isso aqui é doloroso. Virá tempo. Em que não suportarão. Ouvir a sã doutrina. Mas terão comissões nos ouvidos. Amontoarão para si doutores. Conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão. Os ouvidos. Da verdade. Voltando. As fábulas. Meu Deus. Desviarão. Os ouvidos da. Verdade. Você sabe quem é a verdade? Cristo Jesus. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Eu não posso desviar os meus ouvidos. Das sagradas escrituras. Da sã doutrina. Daquilo que eu aprendi. Daquilo que eu recebi de Cristo Jesus. Daquilo que me pode fazer sábio. Para minha salvação. O que é que nós aprendemos. Nesta noite. Com esta mensagem. Eu preciso. Permanecer. No verdadeiro. Evangelho. Eu preciso. Viver. O verdadeiro. Evangelho. Eu não posso. Voltar os meus ouvidos. As fábulas. Humanas. As inovações. Humanas. Ao misticismo. E ao sincretismo religioso. Mas eu vou viver. O verdadeiro. Evangelho. Que é poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele. Que nele crê. Que Deus te abençoe. Se coloque de pé. Nesta noite. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar por você. O evangelho. Ele tem poder. É poder de Deus. Para a salvação. Eu te convido. A fechar os teus olhos. Deus está neste lugar. Eu não sei como você entrou. Aqui neste lugar. Mas eu quero te dizer. Que Cristo Jesus. O Senhor das nossas vidas. Te abraça nesta noite. Ele diz. Aquele que vem a mim. De maneira nenhuma. Lançarei fora. O verdadeiro evangelho. Ama vidas. Pessoas. No verdadeiro evangelho. Pessoas tem valor. Deus. Nós te adoramos. Pai. E bendizemos. O teu nome. Porque a tua palavra. Foi pregada. Foi exposta. De mim. Nada saiu. Porque saiu. Das sagradas escrituras. Aonde Paulo. Nos ensina. No livro de Timóteo. Que devemos. Permanecer. Naquilo que nós aprendemos. Que não devemos ceder. As inovações humanas. Mas devemos permanecer. Na sagrada escritura. Na sã doutrina. Meu Deus. A tua palavra é verdade. E nós queremos permanecer. Nesta verdade. Eu coloco cada vida. Que aqui está nesta noite. Em tuas mãos. Os visitantes. Os membros. Meu Deus. Que todos eles. Sejam abençoados. Com esta mensagem. Que é a tua palavra. Tão rica. E poderosa. Mais penetrante. Do que a espada alguma. De dois gumes. E eu quero orar aqui. Por famílias. Meu Deus. Para que famílias. Sejam. Alicerçadas. No poder. Da tua palavra. Famílias. Sejam alicerçadas. Meu Deus. Na tua presença. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Restauração de famílias. De lares. Eu profetizo. Meu Deus. Famílias saradas. Meu Deus. Em nome de Jesus. Famílias. Com felicidade. No lar. Lares. Meu Deus. Que se encontra. A paz do Senhor. Porque o Senhor diz. Eis que vos dou a minha paz. Não vou a dou. Como o mundo a dar. Meu Deus. Nós te adoramos. Nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.